Diogo, bom dia. Bom dia, Diagão. Por que você acha que o Cruzeiro merece ser campeão da Copa do Brasil? E o que esse título vai mudar na vida do Diogo Barbosa? Por que o Cruzeiro merece? Acho que está desde o início. Desde o início da competição nós estamos buscando esse objetivo. Começamos lá bem no início, contra a Volta Redonda. Acho que nós somos o time que desde o começo estamos nela. E por que esse grupo merece? Acho que é um grupo muito bom. É um grupo muito alegre. É um grupo que merece um título esse ano por tudo que tem passado no ano. Acho que muitas coisas aconteceram e atrapalharam a nossa sequência boa no ano. Lesões de jogadores importantes. Mas o grupo sempre permaneceu forte com todos os atletas. E conseguimos estar em uma final de um grande campeonato, que é a Copa do Brasil. Acho que por isso nós merecemos. Se eu não me engano, a tua estreia como profissional foi contra o Flamengo, correto? Pois é, você acredita nessas coincidências da vida? Agora você podendo talvez ganhar seu título mais importante exatamente contra o time que você estreou lá atrás? Passa um filme assim? Então, a minha estreia foi contra o Flamengo. Tinha 17 anos na época, né? E agora eu estou podendo conquistar um título em cima do time que foi a minha estreia. Eu sempre costumo ter lembranças boas contra o Flamengo, jogando contra o Flamengo, né? E espero eu, e não só eu, mas todos do grupo, vamos fazer que esse jogo seja mais uma lembrança boa na minha vida, na minha carreira, contra o time do Flamengo. Diogo, nesses 20 dias entre o primeiro jogo e o jogo da quarta-feira, o Cruzeiro teve menos partidas do que o Flamengo, venceu todas, né? Então vem com esse clima bom. Enquanto o Flamengo teve que jogar mais, competições diferentes. Quem você acha que pôde aproveitar melhor esses 20 dias, o Cruzeiro ou o Flamengo? Ah, difícil falar quem pôde aproveitar mais, né? Porque é uma final, isso chega na hora do jogo, tudo muda, né? É uma final, as coisas são diferentes. E nós procuramos, eu vou falar da nossa parte, da parte deles eu não tenho como eu falar porque eu não estou lá, né? Da nossa parte nós procuramos fazer grandes jogos para nos prepararmos para essa final, né? E com certeza eu tenho a confiança e a convicção que nós vamos chegar muito forte para essa final, porque estamos vindo de uma sequência muito boa, né? No Campeonato Brasileiro. E isso é importante para a sua confiança, para a confiança do atleta, né? E tenho certeza que vamos chegar forte para disputar esse jogo, para conquistar esse título. Diogo, você acha que o fator torcida deixa o Cruzeiro um pouco favorito para essa final? Difícil falar de favoritismo por ser uma final de duas grandes equipes, como são, né? Cruzeiro e Flamengo, duas equipes de tradição na Copa do Brasil. Então, é difícil falar. Mas, é claro que levamos uma pequena vantagem pelo fator torcida e pela torcida do Cruzeiro fazer muita diferença, né? Não podemos negar isso. Assim como a torcida deles fez a diferença nos jogos que eles jogam em casa, a nossa vai fazer a diferença aqui, né? E a do Cruzeiro inflama, a do Cruzeiro apoia, né? Assim como foi na semifinal contra o Guilherme, que foi um fator importantíssimo para nós, eu tenho certeza que a torcida nos ajudará muito nesse jogo, porque eles nos apoiando, eles nos incentivando. Então, é um gás a mais que eles nos dão, né? Para dar aquele pique a mais, aquela energia a mais ali dentro do jogo. Diogo, você... Como você tem se preparado para enfrentar, talvez, a grande válvula de escape do Flamengo, que é o bergo? Com certeza o Flamengo vai jogar fechadinho, buscando a bola do jogo. Você vai ter um cara muito veloz, que com certeza vai ser muito explorado. Existe uma preparação especial sua, mental, para pegar um jogador tão veloz e perigoso? Não. Não tenho preparação especial. Me preparo para a grandeza do jogo, né? É um grande jogo e eu tenho que me preparar para isso. Assim como eles têm a válvula de escape deles, como você citou, o bergo, nós temos a nossa também, né? Então, assim como eles estão preocupados com nossos jogadores, nós temos que estar com deles também. Não é só o bergo, né? Tem grandes jogadores do time deles, tem o Diego, que é o cara pensante do time deles, né? Então, nós não devemos se preocupar em apenas um jogador, sim em todo o time do Flamengo, que são jogadores de qualidade. Então, eu me preparo para a grandeza do jogo e não para uma situação individual de um atleta. Diogo, no primeiro jogo o Cruzeiro tinha uma lista extensa, né? De jogadores pendurados. Você acha que para esse jogo agora a tendência é de estar um time mais solto, sem essa preocupação de ter levado aí o terceiro cartão amarelo e acabar ficando fora? Dessa decisão foi o caso do Sobbs, mas outros quatro passaram aí ilesos e estarão no Mineirão na quarta? Com certeza, né? Acho que mesmo que você não queira falar que você não estava ligado a isso, a cartão, de tomar o cartão e ficar fora de uma final, é difícil, né? Ninguém quer ficar fora de um segundo jogo de uma final, eu mesmo não quero, não queria, né? Então, às vezes acaba mudando um pouco a sua... Se for, como é meu caso, uma atleta de marcação, às vezes você acaba segurando um pouco o pé, a marcação mais dura, né? Eu que sou um jogador que gosto de marcar mais duro, às vezes você tem que dar uma segurada... Tive que dar uma segurada para não... Se não tomar o terceiro cartão, tem que ficar fora da final, né? Mas, claro, se tivesse uma oportunidade que eu teria que fazer uma foto para tomar o cartão, eu iria fazer, né? Não iria atrapalhar o meu time por causa de tomar cartão e ficar fora da final. Porque se eu tomasse, tem o Brian, né? Tem um jogador que está apto a jogar, tem qualidade aí para isso, né? Então, eu penso que, querendo ou não, o jogador fica meio receoso de tomar esse cartão e ficar fora de uma grande final. Diogo, o que fazer para lidar com a ansiedade pré-final? Então, a ansiedade maior já passou, né? Que era o tempo que teve, né? Agora já está próximo, né? Então, nós temos que trabalhar isso tranquilamente, né? No dia a dia, porque já está próximo, né? Então, creio eu que a ansiedade maior já passou por causa do longo tempo. E agora que está próximo, é mais tranquilo de lidar. Como é que você imagina que vai ser a hora que o juiz apitar o fim do jogo? Eu imagino e quero que seja, né? Comemorando. Nós todos estamos em busca disso, né? E quando ele apitar, tomara Deus que seja para nós comemorarmos.